O quadrado preto sobre um fundo branco, obra do russo Kazimir Malevich, é a perfeita tradução do suprematismo. Utilizando formas geométricas planas, o movimento defendia a supremacia da sensibilidade sobre o objeto e influenciou a revolução russa. O constitutivismo russo, falando de uma maneira genérica sobre o processo da arte, era muito assumir aquelas condições materialistas de Marx. Essa revolução estava sendo feita em nome do materialismo histórico de Marx. Então essa arte era a verdadeira arte revolucionária e não aquela arte posterior engajada de propaganda. Em palestra para celebrar os 100 anos da revolução russa, o professor expôs as relações entre os movimentos artísticos de vanguarda e a política da época a partir dos trabalhos de Malevich e de Vladimir Tatlin, expoente do construtivismo russo. De acordo com Ronaldo, o construtivismo não é mera cópia da natureza, e sim a união da ciência com a matemática. Uma das principais obras desse movimento foi o Monumento à Terceira Internacional, de Tatlin, que seria erguida em Moscou, mas nunca chegou a ser executada. A espiral feita de vidro e ferro giraria sobre seu eixo. Inspirado no cubismo, que rompe com a submissão à natureza e passa a desenhar formas descontínuas, Tatlin traz a ideia do movimento, da sociedade em construção, que seria contra a inércia feudal russa da época. O processo todo dessa arte é a liberdade humana, assumindo a sua finitude e assumindo o mundo como construção do mundo. O especialista em História e Teoria da Arte conta que o suprematismo defendia a ideia de que o mundo está em permanente transformação. Segundo ele, as pinturas de Malevich traziam uma visão mais niilista, de um vazio que constrói. Para o pintor, a forma era a realidade da percepção humana, e a arte era a experiência da forma, que ensina o homem a exercer sua emancipação. De acordo com o professor, esses movimentos visavam romper com o passado de opressão e contribuíram para construir uma sociedade comunista. Essa arte era a verdadeira arte revolucionária, e não aquela arte posterior engajada de propaganda, já que ela estava realmente trabalhando intrinsecamente os problemas que seriam, pelo menos idealmente, os problemas da política, da construção de uma sociedade comunista, materialista, livre, emancipatória.